O Esquadrão Antibombas da Polícia Militar em Ariquemes recebeu a denúncia de localização de um possível explosivo ativado na última quarta-feira. No entanto, depois que a área foi isolada, os policiais descobriram que o artefato se tratava de um pedaço de cano com partes de registro d'água. De acordo com a polícia, a área onde o objeto foi encontrado é próxima à unidade de pronto atendimento, a UPA, o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, e um prédio abandonado, ocupado por pessoas em situação de rua e dependentes químicos. O artefato foi recolhido pelo Esquadrão e encaminhado ao 7º Batalhão da Polícia Militar, onde foi averiguada a possibilidade de ser mesmo explosivo. Porém, as suspeitas foram descartadas e em seguida o objeto foi incinerado. Legenda por Sônia Ruberti